No barracão do bloco Os Originais do Ritmo, os brincantes estão atentos tanto à máquina de costura e às agulhas, quanto ao calendário. O carnaval já está batendo na porta e ainda tem muito trabalho pela frente. Corre dali, recorta daqui, são 100 roupas para produzir. Haja disposição, a turma passa o dia, a noite e vira a madrugada trabalhando sem parar. A correria é grande, porque os materiais começam a ser preparados no ritmo que a condição financeira permite. Se não tiver essa correria, eu acho que não tem a emoção de todo mundo participando desse processo de produção. Então, é complicada a correria, sim, mas é gostosa. Neste processo de criação, todo mundo se ajuda, funciona mais como uma oficina de aprendizagem. Além das roupas, os instrumentos também são feitos no próprio barracão. Seu Augustinho, que é criador do bloco e pai da presidente, pacientemente produz os 30 contratempos do grupo sozinho. Com madeira e couro de bode, ele faz instrumentos incríveis, que poupam o seu bolso e ainda reproduz um som inigualável. Eu tive o prazer, né, e a contemplação de aprender a fazer os contratempos, tá? Os originais não se dá esse luxo de pagar, porque eu mesmo confecciono. O grupo foi fundado em 1972 no bairro do Goiabal e até hoje vem mantendo a tradição e reunindo gerações. Tem gente que entra no bloco, ainda criança, e cresce no meio da patucada. É o caso de Noelson. Hoje, ele tem 19 anos, mas aprendeu a tocar contratempo quando tinha 8 apenas. Virou uma paixão. Nenhum carnaval do país parece ser mais atraente que o de São Luís. Comecei a ver, né, me interessei bastante. Aí eu comecei a tocar, como todo mundo, né. No primeiro ano eu saí como baliza, pulando. Aí no ano seguinte que eu já vim tocar. E assim eles vão seguindo para mais um carnaval. Todas as dificuldades são esquecidas no momento em que o bloco está brilhando na passarela do samba. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!